Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. A Assembleia Legislativa deu início nesta terça-feira a mais uma etapa do programa Alesk Itinerante. Dessa vez, toda a estrutura do Parlamento Catarinense está em Joinville, no norte do Estado. Uma entrevista coletiva do presidente da Alesk, deputado Mauro de Nadal, acompanhado de outros parlamentares, abriu a programação. Eles conversaram com a imprensa local e reforçaram a importância da iniciativa, que tem como objetivo comemorar os 190 anos de fundação da Assembleia Legislativa de forma mais próxima dos cidadãos. Dessa vez, a programação está sendo realizada em um dos salões da Expoville, na entrada de Joinville, onde até o final desta quarta-feira serão realizadas as reuniões das comissões permanentes e as sessões ordinárias do Parlamento. Estamos aqui em Joinville, é o segundo momento em que a Assembleia realiza uma sessão itinerante. Estivemos em Blumenau. Depois de Joinville iremos a Lages, aliás, a Crissuma, Lages, e depois finalizaremos em novembro lá em Chapecó. O objetivo nosso é verdadeiramente comemorarmos os 190 anos mais próximos do nosso cidadão, ao tempo em que esta comemoração também serve como um fortalecimento para as nossas bancadas regionais que criamos ao longo do ano passado e que está fazendo com que os deputados em suas regiões possam discutir temas pontuais que envolvem desenvolvimento, saúde, educação, infraestrutura. E agora, com a Assembleia aqui presente, com os deputados também presentes, todos os deputados tomam conhecimento desses temas importantes e juntos possamos fazer um grande encaminhamento junto ao governo de Santa Catarina ou até mesmo ao governo federal. Durante a sessão realizada em Joinville, os deputados aprovaram por unanimidade o projeto de lei que estabelece prazo de validade indeterminado para laudo médico que ateste a diabetes tipo 1. O objetivo é simplificar e trazer mais segurança para quem tem a doença, que é de caráter permanente. A diabetes tipo 1 é uma doença crônica autoimune em que o sistema imunológico ataca e destrói as células produtoras de insulina no pâncreas e os portadores da doença dependem de aplicações de insulina para manter os níveis de glicose sob controle. O projeto, que agora segue para a sanção do governador para ser transformado em lei, é de autoria do deputado Lucas Neves. É uma doença que não tem cura. Se não tem cura, não faz sentido você, de tempos em tempos, ter que ir ao médico para renovar o laudo. Eu conheci uma garotinha de 9 anos, ela tem diabetes tipo 1. A Melissa mora lá em Herval Velho, no meio oeste do nosso estado. E a Melissa, com a mãe, de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, precisa procurar o médico, entrar na fila para conseguir consultar, para renovar o laudo, para ter acesso aos direitos, para ter acesso à medicação. O que nós fizemos hoje aqui na Assembleia, ao aprovar este projeto de lei de nossa autoria, é trazer dignidade para essas pessoas. Os deputados também aprovaram o projeto de lei que prevê a inclusão do junho violeta no calendário oficial de datas e eventos do estado. O objetivo da proposta é promover a conscientização e buscar a prevenção da violência contra a pessoa idosa e contra a pessoa com deficiência. De acordo com dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, os abusos mais comuns contra as pessoas idosas são negligência, exposição de risco à saúde, tortura psicológica, maus tratos e violência patrimonial. O projeto, que agora segue para a sanção do governador para ser transformado em lei, é de autoria do deputado, doutor Vicente Caropreso. A aprovação disso faz parte de um cinturão de segurança, de carinho, de atendimento, de melhoria das condições sociais da área da pessoa em condição de vulnerabilidade. Por isso, nós temos que levantar essa lebre, tirar da cartola essa lebre, para explicar para o povo, para as pessoas e colocar na legislação catarinense uma rede de proteção cada vez maior e ensinamentos com pessoas que merecem toda a nossa atenção. Os deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto que busca alterar a lei que instituiu a política estadual de desenvolvimento e expansão da apicultura e meliponicultura em Santa Catarina. O objetivo é incluir a previsão de apoio financeiro para os produtores que desenvolvem atividades consideradas de interesse social e que sofreram prejuízos pela ocorrência de desastres climáticos. A proposta, que segue tramitando no Parlamento, é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira e teve como relator na CCJ o deputado Márcio Machado. É um setor muito importante. Nós temos, por exemplo, na região serrana o mel de Bracatinga, que é reconhecido mundialmente como o melhor mel pela sua qualidade. Então, dessa maneira, com esse projeto, vai ajudar, fomentar, para que aquele homem, a família do campo, possa se manter ainda mais, tendo estratégias e melhorando a produção de mel para o consumo interno e também para a exportação. Também, durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada em Joinville, os parlamentares aprovaram um projeto de lei para instituir em Santa Catarina a Semana Estadual de Conscientização e Combate ao Capacitismo. A proposta é de autoria do deputado Nilson Berlanda e teve como relator o deputado Sérgio Guimarães. É uma forma de discriminação, de uma maneira muito sutil e velada. E que quem tem esse problema, essa, abre aspas, essa deficiência, acaba sofrendo uma discriminação, né? Isso seja no meio social, no meio do trabalho, para conseguir emprego e por aí vai. Por isso que eu fui o relator, sou o relator e o meu voto foi favorável para que haja essa semana de conscientização. A Comissão de Relacionamento Institucional das Relações Internacionais e do Mercosul realizou uma reunião sobre as potencialidades e possíveis dificuldades do setor industrial da região de Joinville. Mário de Aguiar, presidente da Federação das Indústrias do Estado, destacou que Santa Catarina tem a segunda indústria mais competitiva do país, atrás apenas de São Paulo, e elencou a falta de infraestrutura rodoviária como um dos principais desafios enfrentados pelo setor. Santa Catarina e principalmente Joinville já tem uma indústria metal mecânica bastante avançada, é uma indústria bastante competitiva, mas que carece de uma infraestrutura mais adequada para receber insumos e transportar seus produtos. Então eu diria que para essa atividade industrial ser mais competitiva ainda, precisa de uma melhor infraestrutura. É o principal gargalo, o principal entrave, para que a gente tenha um crescimento maior. Cabe à LESC a cobrança do governo federal, a cobrança do governo do Estado, o incentivo que aprovem toda e qualquer matéria que venha com agilidade, para que a gente consiga suplantar essa dificuldade de infraestrutura logística que a gente tem. O cancelamento de provas do Parajasque, por conta da falta de árbitros, foi tema de reunião realizada pela Comissão de Esportes e Lazer. Segundo o deputado Fernando Crele, presidente da comissão, os Jogos Abertos para Desportivos de Santa Catarina, realizados no final de maio, ainda não contam com uma delegação campeã, devido ao cancelamento de provas das modalidades de atletismo e bocha paralímpica. O motivo seria um impasse entre a Fundação Catarinense de Esporte, organizadora dos Jogos, e os árbitros da Federação Catarinense de Atletismo, que alegam que a remuneração oferecida está abaixo do requisitado para competição, e que, por isso, muitos deles resolveram não atuar. Uma audiência pública será realizada para debater o assunto. Nós precisamos dar uma resposta para a população, para a comunidade esportiva de Santa Catarina, principalmente do paradesporto, que tem todas as dificuldades, principalmente de locomoção, se deslocarem 700, 600, 700 quilômetros, irem até Blumenau e, infelizmente, não competirem. A gente precisa de respostas, mas, principalmente, a questão não é achar culpados de resolução dos problemas. Então, a audiência pública se dá por esse motivo, nós vamos chamar todo o ecossistema esportivo do Estado, desde o Conselho Estadual de Esportes, Federações, Tribunal de Justiça Desportiva, FESPORT, colocarmos todos na mesma mesa, acharmos um caminho para que isso nunca mais ocorra no Estado de Santa Catarina. Entidades representativas da cadeia produtiva do arroz e da banana em Santa Catarina participaram da reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural e falaram sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos produtores. Entre os apontamentos estão a solicitação de equiparação com o Rio Grande do Sul no valor do ICMS cobrado sobre o arroz e ainda um pedido para que a aduana de Dionísio Cerqueira agilize os processos burocráticos ao lidar com produtos perecíveis, como a banana. Vários encaminhamentos foram tomados, principalmente no arroz, equiparação do ICMS igual ao do Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem uma carga tributária ligeiramente superior ao do Rio Grande do Sul, estira a nossa competitividade do arroz catarinense, que é a principal das pautas. Nós estamos também encaminhando moção de apelo ao Congresso Nacional e ao Governo Federal para que reveja a importação de arroz, já que as enchentes do Rio Grande do Sul não prejudicou a produção de arroz, porque ocorreu na entre safra, todo o arroz já tinha sido colhido. Nós temos o clima, que sempre nos é um pouco contrário, mas isso são coisas que nós sabemos de antemão que esses problemas podem advir. Agora, o que nos pegou realmente de surpresa é a intenção do Governo Federal, através da Conab, de importar arroz de países estrangeiros em detrimento da produção nacional, já que a produção nacional é suficiente para dar conta de toda a demanda do povo brasileiro e até para exportar. Nós temos o privilégio de ser o maior exportador de banana para o mercado da Argentina, no entanto, nós estamos com problema no ingresso e egresso das cargas. Acontece que chega a demorar até 48 horas a partir do momento que uma carga entra na doana para ela sair. Nós estamos tratando de um produto perecível, então nós precisamos de agilidade. O advogado Cleiton Fossar foi empossado na tarde desta terça-feira no cargo de deputado estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele assume uma cadeira no Parlamento em substituição à Antídio Lunelli, que se licenciou por 30 dias por motivos particulares. Natural de Chapecó, Cleiton Fossar é o quinto suplente do MDB na Alesc. Nas eleições de 2022, recebeu 12.364 votos. Ele foi vereador em Chapecó por dois mandatos e em 2020 disputou a eleição para prefeito do município, ficando em segundo lugar. Ele falou sobre as prioridades para o período em que estará no Parlamento catarinense. Pretendo trazer para a Assembleia as dificuldades que a região oeste, que Chapecó está passando. Convivemos com uma falta de água constante, ou seja, precisamos debater o projeto de trazer água do rio Uruguai passando por Caxambu, Guatambu e indo para o bairro Efap, onde está o Lajeado de São José. Quero verificar como está o andamento da energia trifásica para empoderar as empresas, empoderar também a geração de empregos e também os agricultores, que a energia trifásica é uma necessidade para nós. Falar da infraestrutura, quero buscar debater o nosso aeroporto para que ele possa iniciar o debate do porto seco, permitindo que a nossa proteína que é produzida lá seja exportada, resfriada e não congelada, agregando valor. E entre outras pautas que eu não posso deixar, que é debater a dificuldade que os trabalhadores dos frigoríficos possuem de não ter uma casa para morar e andar quilômetros de ônibus, não ter um horário de creche adequado para deixar seus filhos enquanto trabalho. Então são pautas que não dá para abrir mão. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto